Oi, oi! Olha só quem tá de volta por aqui, eu mesma, Caroline Graciano. E hoje eu tô aqui com uma aula super especial que eu tenho certeza que vai te ajudar muito na hora de você fechar as suas vendas e vai facilitar a vida do seu cliente de uma forma excepcional, tá? Hoje eu vou te mostrar, inclusive na prática, como você deve montar uma descrição dos seus produtos, principalmente dentro do seu site, pra que você consiga sanar todas as dúvidas do seu cliente. Vou te mostrar também como tirar as medidas das peças. Isso, inclusive, pode ser algo que esteja prejudicando as suas vendas. Se você ainda deixa ali na descrição, tamanho P, veste 36, 38 e não tem as medidas do produto, isso pode ser algo que esteja te prejudicando, tá? O fato de você investir ali nas medidas faz total diferença na hora de você fechar uma venda, principalmente quando essa venda, ela é online. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já chega por aqui deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Pra quem não sabe, eu empreendo já há 9 anos na Closet Babeli. Estou aqui no YouTube desde 2019 compartilhando com você toda a minha bagagem, todas as minhas experiências. Se inscreve pra não perder nenhuma aula que nós temos por aqui, viu? E já me acompanha também na minha rede social, tô deixando aqui o meu Instagram, por lá eu sempre compartilho os bastidores da minha vida, principalmente como empreendedora. Então agora já prepara papel e caneta, porque hoje eu vou te dar várias dicas que fizeram total diferença na hora de vender online dentro do meu site, tá? Isso era algo que me prejudicou em alguns momentos. Quando eu iniciei, né, com o meu site lá em 2020, eu só montava uma descrição ali, ah, é um modelo de colete, é alfaiataria, tamanho PMG, P veste 38, M veste 40, G veste 42. E é isso. Eu só deixava isso na descrição. E isso é muito raso. O tamanho P que veste 38, não tendo medidas, de repente se a pessoa tem mais busto, tem costas largas, como que ela vai saber? Como que ela vai conseguir comprar de você online, tendo a confiança de que aquele produto vai chegar e vai servir nela? É óbvio que em algumas situações, pode ser que a pessoa compre online, que não dê certo, mas o fato de você deixar ali na descrição detalhado o tecido, a composição e tudo mais, e principalmente as medidas da peça, vai facilitar muito na hora do seu cliente escolher o tamanho ideal pra ele. Inclusive, isso também vai te auxiliar demais na redução das trocas e devoluções, tá? Nós sabemos que vender online acaba acontecendo muito isso de trocas e devoluções, e você ter uma descrição ali detalhada, tendo as medidas de cada peça, vai facilitar muito também pra essas situações, tá? Uma vez que, tendo uma fita métrica, o seu cliente vai conseguir tirar as medidas do corpo dele na sua casa e vai conseguir ali identificar qual é o tamanho ideal das peças pra que ele faça uma compra assertiva. E já que eu estou mencionando aqui sobre o meu site, eu já quero aproveitar e compartilhar com você. Se você ainda não tem um site, essa é uma ótima oportunidade pra você criar o seu e aplicar todas as dicas que eu estou dando aqui nessa aula, tá? Eu sempre indico pra vocês os meus parceiros já há mais de três anos, que é a Nuvem Shop, a plataforma que eu utilizo do meu site, e eu tenho um cupom pra você, tá? Que eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo, com 25% de desconto para testar os planos pagos da Nuvem Shop, e mais 30 dias grátis pra você testar esses planos com o plano escala, que é o que eu utilizo e que me atende muito bem. Aproveita, porque esse benefício ele é válido somente se você criar o seu site através do meu cupom e sem dúvidas você ter um site vai potencializar aí as suas vendas, vai passar mais credibilidade pros seus clientes, vai facilitar na hora da compra e você vai conseguir aplicar todas essas dicas que eu estou te passando aqui de uma forma bem efetiva dentro do seu site. E agora, bora pra prática! Já estou aqui com o site da minha loja aberto, vou deixar aqui no cantinho pra que você consiga acompanhar junto comigo, e eu vou detalhar pra você como nós fazemos as descrições aqui dos nossos produtos, pra que você tenha uma direção, né? Pra que você consiga se inspirar. Tome muito cuidado com cópias nesse momento, porque é muito importante que você traga pra realidade o seu negócio e que você consiga trabalhar com a linguagem que faz sentido pro seu público também, tá? Mas ter uma descrição bem detalhada fez total diferença pra nós na hora de vendermos online. Hoje nós colocamos ali na nossa descrição a descrição do produto, onde nós falamos, né, sobre tecido, nós falamos detalhes que tem nessa peça, se tem botões, se tem zíper, nós damos toda a descrição ali do produto. Depois nós deixamos o tecido e a composição. Isso é muito importante na hora de você pensar em vender online. Mesmo que neste momento atual você ainda não tenha seu site, sei que você vai criar também na Nuvem Shop, mas você consegue trabalhar com isso em forma de textos, né? De repente se você vende por WhatsApp e tudo mais, você está começando, você consegue trabalhar isso em forma de textos também. Quando você enviar algum produto pra cliente, você já consegue ter esses textinhos prontos, que vai facilitar muito também. Então sempre colocamos o tecido e a composição. A composição você sempre vai conseguir olhar dentro da etiquetinha que tem no produto, tá? Sempre vem lá na etiquetinha a composição. E depois nós já deixamos aqui as medidas desse produto. Eu vou te mostrar na prática como nós tiramos a medida. Você vai ver que não é um bicho de sete cabeças e vai fazer muita diferença na hora de você criar a descrição do seu produto, tá? Isso pode ser algo que esteja te impedindo de vender mais online. E esse é um feedback que eu já recebi das nossas clientes, tá? Inclusive quando eu não fazia, já me trouxeram isso. Ah, eu gostaria que vocês tirassem as medidas, ia facilitar muito. Então nós vimos essa necessidade. Quando o público vai ali comprar online, de fato isso é algo que faz total diferença. Então nós colocamos todas as medidas e eu deixo as medidas da modelo. No caso eu mesmo faço as fotos pra minha loja. Então lá no site a cliente já vai encontrar todas as minhas medidas também. Eu deixo minha altura, busto, cintura, quadril, que são ali as medidas mais essenciais. E depois eu ainda deixo um plus, tá? Isso é opcional. Eu não estou falando aí pra você que você tem que fazer uma descrição exatamente dessa forma. Mas eu deixo um plus dando algumas dicas de como a cliente pode utilizar aquele produto. Ah, você pode utilizar essa peça, essa blusa com blazer, com uma calça, enfim. Nós damos algumas sugestões ali pra que ela consiga montar composições. Isso também vai facilitar muito a vida do seu cliente, tá? E por fim, nós deixamos os cuidados com a peça. Isso, gente, é algo que você pode criar aí num bloco de notas ou dentro do Word mesmo. Já deixar pra cada tecido os cuidados ali que são essenciais em cada tipo de tecido. E nós fazemos isso aqui que facilita muito. Então nós conseguimos já deixar ali tudo separadinho. E quando nós vamos montar a descrição, fica mais prático. Porque daí a gente só pega os cuidados de acordo com cada tecido. Então aqui neste caso, eu tenho um tecido que é preferência lavagem à mão, não utilizar alvejantes, não utilizar máquina de secar, principalmente com fibras naturais, enfim. Esse é um plus essencial até mesmo pra que você consiga ensinar o seu cliente a forma ideal pra que ele possa lavar esse produto. Agora bora lá, que eu vou te mostrar aqui na prática como que você vai tirar as medidas da peça de forma bem objetiva. Separei pra vocês aqui duas peças pra gente tirar as medidas juntas. Estou aqui com a minha maravilhosa Lidy, da Oi Lidy. Vamos ensinar vocês aqui agora a tirar as medidas do produto na hora de você criar a descrição ali. Separamos uma calça. Então a calça a gente mede sempre a altura, né Lidy? Isso. Pegando lá do cos, tá vendo? Bem do comecinho aqui do cos, até o final da barra. Esse daqui daria certinho a altura dessa peça, tá? O que facilita muito, principalmente pras altas aí de plantão, pra saber se o produto vai dar certo ou não. Nós fazemos isso com o tamanho P, com o tamanho M e também com o tamanho G, já que tem diferença. Depois nós medimos aqui a parte do cos. A parte do cos a gente pega de uma costura, tá? Ó, tá vendo? Cadê a costura aqui de ladinho? De uma costura até a outra certinho. E a gente sempre dá essa esticadinha, tá? Pra ver certinho como fica. E aqui vocês vão me perguntar, Carol, mas como que a gente vai saber? Essa, gente, é uma medida somente da parte da frente. Pra dar medida de circunferência, né Lidy? Nós multiplicamos por dois, tá? Então aqui deu quanto que deu aí? 42. Deu 42. Então no caso a circunferência aqui seria 84, tá? E aí nós colocamos isso lá no nosso site. Isso aqui facilita muito. Depois nós também tiramos o quadril, que seria ali um pouquinho mais pra baixo, tá? Nós tiramos a medida de uma costura aqui até a outra e multiplicamos por dois da mesma forma. Se você vestir o produto, às vezes fica até mais fácil, né Lidy? Na hora de medir. Mas geralmente nós medimos assim, que também super funciona. Agora eu vou mostrar pra vocês as medidas aqui do blazer. Bora lá, que eu vou te mostrar aqui junto com a Lidy como nós tiramos as medidas de blazer. Nós tiramos a medida do comprimento do blazer, tá? E aí como nós fazemos? Pegamos sempre da costura. Então ó, aqui tem uma costura. Nós pegamos do início da costura até o final aqui do comprimento. Aqui deu 68 de comprimento e essa é a medida que a gente coloca lá no site, tá? Depois nós tiramos as medidas da manga. Então nós pegamos também da mesma forma aqui ó, da costura até o final da manga, que deu aqui 61. Também é uma medida pra gente colocar lá no site. E a medida do busto, sempre pegando aqui ó, do início da axila, né Lidy? Do início não, gente, do finalzinho, né? Aqui. E aí sempre de uma costura pra outra. Então deu aqui ó, 44. E aí a gente multiplica por dois pra dar as medidas da circunferência. Nós também podemos medir aqui o quadril, né? Pegando um pouquinho mais pra baixo. Que também dá ali, é, bem, uma medida bem, um pouquinho maior só, tá vendo? Então dá pra gente tirar essa medida também. Algo muito bacana que eu até queria passar aqui pra vocês. É, a gente nunca coloca a medida exata. Porque geralmente a medida da circunferência ali, ela tem ali uma, como diz Lidy? Uma... Alguma variação. Uma variação, tá? Isso. Ela tem ali uma variação, tá? Então nós sempre trabalhamos ali com uma variação de 2% pra menos e de 2% pra mais. Então se veste, por exemplo, 80 de circunferência, nós colocamos que veste de 77 de circunferência até 83 de circunferência. Basicamente isso. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado muito. Tenham aberto aí a sua mente e que você entenda a importância de uma descrição detalhada, tá? Ah, Carol, mas dá muito trabalho. Realmente, gente, é algo que vai levar um pouco mais de tempo. Mas é algo que você fazendo pode, sem dúvida, ser um grande diferencial na hora de você potencializar as suas vendas. Visto que a compra online, o cliente, ele não tá conseguindo tocar naquela peça. Ele não sabe como aquilo realmente vai cair no corpo dele, como vai vestir, enfim. Então você ter uma descrição bem detalhada, falando sobre os tecidos, a composição e principalmente as medidas do produto vai facilitar muito a vida do seu cliente e, sem dúvidas, vai potencializar as suas vendas. Visto que isso pode ser, sim, um ponto aí que esteja te prejudicando, como em um momento já me prejudicou. Inclusive, esses dias eu recebi um feedback de uma colega que comentou que a sogra dela comprava online com a gente. Falei, nossa, que legal. Aí ela, inclusive, ela me deu um feedback muito legal, Carol, até queria te repassar. Ela falou que gosta muito de comprar na sua loja, porque além de você colocar aqui o P, veste 38, você deixa as medidas da peça e as suas medidas. E como ela é muito alta, tem coisas que ela compra na internet e não dão certo. E já na sua loja ela não tem esse problema. Gente, olha esse feedback que incrível. Quando ela me trouxe isso, eu falei, eu preciso repassar isso lá no canal, porque às vezes isso é um pequeno detalhe, mas que vai fazer total diferença na hora de você vender. Principalmente você que está criando o seu site agora, que não sabe muito bem como fazer. E isso, sem dúvidas, é um grande diferencial e algo que você precisa se atentar, cuidar e aplicar todas as dicas que eu passei por aqui. E agora eu quero muito saber quais dessas dicas você já vai aplicar, qual você já fazia. Deixa aqui pra mim o seu feedback nos comentários. E se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão para as próximas aulas, esse é o momento de nós termos essa troca aqui através dos comentários. Aproveita e me manda aqui, ó. Espero que essa aula faça muita diferença no seu negócio. Quero te ver crescendo e prosperando. Sei que empreender é um desafio diário. A cada novo momento ali, nós enfrentamos algum novo desafio. Mas saibam que nós estamos juntas dessa. E o que eu puder compartilhar aqui de experiências, eu sempre estarei compartilhando. Aproveita, já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E se você ainda não criou o seu site, eu deixei aqui na descrição desse vídeo o meu link com os meus parceiros, que é a plataforma que eu utilizo já há mais de três anos, a Novenshop. Com o meu link você garante 25% de desconto nos planos pagos e mais 30 dias grátis para testar esses planos pagos, tá? Então aproveita que esse benefício é válido somente se você criar o seu site através do meu link. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo, porque nós nos vemos nas próximas aulas que estão incríveis. Um beijo e até a próxima!